Tá Poco vencendo de 2x1 aí, ó Muita gente, muita gente no estádio, muita gente Ó o Júnior com a cocazona aí, ó 2x2, 2x2, empatou, empatou É, show O rei do caldo aí, o rei do caldo aí, ó Bota quente aí do caldo 2x2, cheguei agora, cheguei agora Só pressão, só pressão Muita gente, muita gente no estádio, olha aí, ó Olha o caldo Muita gente no estádio aqui, ó 2x2, Júnior Muita gente no estádio, 2x2, tá Poco, segundo tempo aí, ó Barriguto fazendo a cobertura ao vivo aqui, ó Muita gente aqui no estádio, muita gente aqui, ó Muita gente no estádio Perito Teixeira Assistindo aqui o grande jogo aqui, ó É, show, papai, dá um monte de risco pra galera aqui, ó Galera em peso, aqui em peso Muita Poco é o de azul, é? É, não, de vermelho Hã? É, não É o canal de vermelho, tá Poco, 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 Poco Como é que o variador... 15 aqui no estádio, ó Olha a pipoca, olha a água, olha o caldo Olha a pipoca, olha a água, olha o caldo Daíム tá em pé, tá cura pra zeneiro, ó Ao vivo aqui, ó É, man, tira ele de ao viva No estádio Perito Teixeira mais do que uma vez na cobertura ao vivo Olhu, Olhu, Tô Espendo 2a2 Tô com 4, vinha caí Tá em騙aro com 4, viva O estado está lotado, o estado está lotado O estado está lotado aqui Muita gente no estado do Teixeira, dois a dois A torcida é uma loucura Pé quente, pé quente A vitória saiu mesmo, é show papai Estamos juntos misturados ao vivo aqui Bota quente o Teixeira Show Vamos juntos Aê, show